Fala, jovem! Beleza? Aqui o Gustavo Fogaça com mais dicas pra você. E assim, a gente sabe que errar é humano, né? Já diria o poeta. Agora, persistir no erro, meu amigo. E sempre a questão é, depois que você errou, como é que você vai se levantar e fazer as coisas de novo? É por isso que hoje eu tô trazendo pra vocês três erros muito comuns nas apostas, mas que você vai evitar porque você tá vendo aqui o vídeo na voo.com. Então, se liga na visão. O primeiro erro a ser evitado é não caireis na tentação das múltiplas. É, vocês sabem muito bem o que são as múltiplas, né? É aquele acumulo de apostas onde você atrela uma a outra, a outra, a outra. O número é quase que infinito. E você só ganha se todos aqueles resultados que você juntou, que você apostou, acontecerem ao mesmo tempo. Por exemplo, você pegou lá, Flamengo e Cuiabá, vitória do Flamengo. Barcelona e Cádiz, você botou over 2,5. Liverpool e Brentford, você botou empate. Então, você junta essas três apostas e você só vai vencer se as três acontecerem simultaneamente do mesmo jeito que você apostou. Qualquer erro que dê ali, você perde as três. Então, isso é muito interessante porque termina alavancando os seus ganhos na soma das odds. Mas, para quem está começando, para quem ainda não tem um total controle, tanto de gestão de banca quanto controle emocional, eu sugiro fortemente que você evite as múltiplas. O segundo erro. Ah, o segundo erro. Gente do céu. Evite o all-in. Você escutou? Não? Então, eu vou repetir aí. Evite o all-in. Você sabe o que é all-in, né? É aquela situação onde você pega toda a sua banca e entra numa aposta. Gente, isso aqui eu repito várias vezes, mas muitas pessoas continuam insistindo nisso, porque acham, sei lá, uma apostinha lá que é certa que vai acontecer, acredita muito nela, de repente vai lá e bota tudo achando que com um valor muito alto vai ter um retorno bem expressivo e certamente essa aposta vai ser um hedge e você vai quebrar a sua banca. Isso acontece mais seguido do que você possa imaginar. Então, eu suplico para você que está começando, até para você aprender mais como é que trabalha as apostas, como faz a sua gestão de banca, não faça o all-in. Em nenhuma hipótese. E o terceiro erro mais comum que você vai evitar porque você está aqui assistindo é nunca, nunca perca o seu controle emocional. Quando a gente está numa racha positiva, está tudo dando certo, o método está voando, a gente de repente se sente poderoso e a gente fala, bom, eu vou expandir aqui o meu império e eu vou começar a entrar em jogos e mercados que não estão dentro do meu método ou que eu não estudei. Isso é um caminho para a perdição, porque você está se sentindo tão poderoso que você começa a achar que você está numa onda de sorte e sorte não faz parte do seu trabalho, você é uma pessoa que tem método. E também o contrário, né, gente? Começa a dar tudo errado, aquela bad run, é, hedge atrás de hedge, você fez tudo certo, mas está dando tudo errado e a primeira coisa é que se pensa, não, eu vou desistir, vou quebrar tudo, vou jogar tudo fora. Também não. Controle emocional amadurecido é o que você, jovem, precisa para se dar bem nas apostas esportivas. Beleza, galera? Então é isso. Três erros muito comuns nas apostas esportivas, mas eu estou tranquilo porque eu sei que você não vai cometê-los porque está aqui com a gente. Valeu! Tchau! Tchau!